Salve, salve rapaziada, RimaSlogade aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelos 457 mil inscritos, rumo aos 500 mil inscritos rapaziada, tamo junto, na comunidade do canal, irei fazer uma votação do próximo tema e do próximo MC. Tamo junto, é nóis, então bora lá ver o vídeo. Honrando o solo pesado aonde eu brigo, por isso da felicidade e da alegria na base, hoje aqui te brigo, você pode tentar me encarar, mas você não me coloca medo, esse é o mano do do MC arrombado, por isso vai trair os seus conceitos, eu vim te explicar, por isso a rima CH aqui não abalou, batalha da vila só teve de vila na base, me chama até de matador, por isso você não tem um ataque, você não vai nem me contrariar, atitude de MC fudido, não tem qualidade, vou repudiar. Então para de peixe, tipo Neymar e Guns, eu meninos da vila, esse é um desfeixe, então me chame, diz, vai, me dominei a vila, ou, posso mudar, eu, não sou chaves, mas abro porta pros moleque, ou, pode até me chamar de prode, eu sou da vila, é um barril de rap, eu não sou um sal, eu sou um S na veia, sabe que isso é rima, é muito feio, eu não vou trair meu conceito, já que isso é respeito, E por onde eu piso, o conceito me rodeia, você é MC, você veio de circo, veio de rodeio, eu mudei, então pode passar, MC que fala muito e quer dominar dourada, ué, acaba de chifrar. Sim, mano, por isso você é fraco nessa batalha, Dudu, então se acostuma, você fala que eu falo nessa porra, na seletiva, eu fiz a zona, batalha de frente, levou uma surra. Deixa eu contar, não tem ideia boa, por isso que o pessoal quero vencer. Você quer falar de histórico? Ah, que legal, na seletiva o Dudu apanhou, se trombou no mil vezes, e dessa mil, uma cê ganhou. Tem muita coisa pra aprender, eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto, te deu uma surra no PPP e também no CDB. Isso daqui é o mal dos MC, que por isso na pista não passa de atrasado, mostra, sou o melhor do estado, tomou uma surra pela sua coroa, no chão sempre confusado. Deixa eu focar, quer atacar essa porra, não deixa eu focar. Essa é a diferença da minha coroa pra você, CH, nunca se esqueça, quem é reu e nasceu pra bilhar, pode tomar vários socos com a coroa, nunca sai da minha cabeça. Só levanta a voz contra o Dudu, quando você tiver um título de lenda. O que é isso aqui? Se liga pra vocês, o rei é pela postura, é coroa, dinheiro nunca deve no rei. O que é isso aqui, você é grego, você tá cantando uma rala, essa porra não, pô, não é coroa, fulguba e sorreiro. Tem tanta massa, é de flamengo, eu ganhei no seu ninho, a diferença de quem é babaca e com roa de ouro, a minha de espinho. Não, você não tá entendendo, o seu boné dá a tinta vermelho, jamais será o boné do Flamengo. Eu te falo, o que é isso aqui, você tá um teclino, poda ser o César, meu professor, sou o capeta, o secretário, o cinto ainda é clino. Deixa eu te explicar, por isso você vai pra outra dimensão, o César tem a cultura, tem a mansidão, CH na face, é ótimo no coração. Esse cara tá falando pra caralho, hoje eu termino a peste, fala pra caralho, esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre. Eu sei que esse cara, fala demais, ele é meu fã, eu sou o senhor Miyagi, você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos. O que é isso aqui, você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos. Não é na lua, tipo no estrela e trela, mas sabe que esse cara aqui não é meu aliado. Não entra em campo se meu time tá em campo, pois o Dudu não é bombinha, o jogo tá estralado. Todo destrelado, tá mudando o mano, sabe que seu pack em campo, sabe que o gol é fato. Tudo é bem mais rato, sabe que não é prático, chupando no prato, é tipo rumo ao estrelado. Tô fazendo gol, tô mudando o flow, tá comprando o show, cê não reparou que só apanhou. Joga pro segundo, pro terceiro, primeiro ou tanto faz, vem pro fute é igual Gabigol, o Dibs não é capaz. Cê é zero à esquerda, sabe que você não arranja nada, nem puxa o bonde, porque na hora do vamo ver você se esconde. Aí, cê sabe, desanima, free fire, seu nível é três, só que é zero de rima. Então tu quer te matar, mano, deixa eu te falar. Tenta fazer a squad para alguém te carregar por aqui, porque sozinho pra você não dá. Desculpa te falar, mas eu vou te desgovernar. Cê sabe que pra mim você é o zarro daquele tipo, que o tiroteiro, o clube, tudo trampo, não de carro, tipo. Não fazendo nada, cara, todo esquizofrênico, eu vou te ganhar, eu nem preciso ser com gênio, pô. Toda agitadinha, mano, falo na proposta, você tem a intonação, mas seus ataques foi uma bosta. Cê rola pela sua experiência, mais nada, por isso que eu deixo sua rima na articulada, é tipo Gabigol. Então se liga na parada, é tipo Gabigol, só que na hora da Copa fez nada. O que é isso? Eu faço isso aqui render Imagina então quando eu vou vender minha alma Ei, você pode voltar Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de Basquiat Me mata, me revive, minha alma é estimável Mano, o que se importa? Eu tenho um apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou que valor não vale nada Não tenho preço Tenho uma crueldade, mano, agora é Andarilio Vou fazer um bagulho, mano Você sabe que você tem gama O meu rap é tipo arma, agora eu dou no gatilho Sabe, você falou que você é o possuído Falou que você fez pacto com quem tá no poder Eu sou o seu pai, você fez pacto comigo Vem que eu disse, é pelo maldito Tá na sua pele, mano, agora eu tenho título Toma o veredito, isso tá escrito Agora o que eu falo, você é quadro e obedece o que eu digo Alguém desse teu antigo sabe que é tipo uma batalha Me dá a manama que eu não paro Te chame de sasque, eu revelo essa porra Nunca vou ser seu pitaculo ou anti-maro E é por isso que você fica puto Você nasceu pra ser submissão Se outro me chame de sasque Fazer uma revolução, seu próximo capítulo Não, eu tenho muito garoto Quando o preço teme, você nunca treme Olha o que eu faço Fala o que eu fiz um pacto contigo, porra nenhuma Eu nunca assino em contrato Mas do mesmo jeito, cara, é um vacilão Mano, você fala que é um sasque Você é cara muito foda Só que tudo que você faz Você faz sobe a minha direção E não vai dar Liga nesse papo Deixa aqui te falar Tudo na guerra Daquilo que faz Você faz só pelo certo Senão eu vou te castigar Faz o certo, mas Sabe que agora, mano Eu faço a arma, a bola toda Encontro você, eu sim Estou volta pro laboratório Me chamo de direção real Tá fila da folha Não, tô aqui pra tudo Não passo direito Mas esse é o traço Fala pra caralho, você é uma majoração Toro, tu fraquinho, eu sou um sasque Eu te dou um pau sem o braço Tá do mesmo jeito Mano, quando eu falo O bagulho aqui é lírico Faz que você tem o seu poder Que é visual O meu poder visual não tá aqui E está no meu espírito Hoje eu não chego Você não vai entender O meu parceiro Agora você tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço Eu quero mesmo Que se foda Meus laços de me deixa fortificado Se deixa fortificado, mano Contra a princesa do Naruto Nunca aguentou nessa parada Pode vir com o meu poder visual Eu fecho os olhos Porque se é raposa Como se não é nada Fala pra caralho, você é porra da raposa Então me explica Sabe o que que é em você É sem a porra do Sussano É por isso que você é o Zerruela A raposa tá dentro do meu espírito Só que te vejo o nome em Liela Se é a porra do Sussano O fracote quer entrar nesse assunto de novo Enquanto você não saber nem fazer um pône Com os oceanos eu já usava o salto justo de fogo Com os oceanos eu já usava o salto justo de fogo Cante a migalão Faço, passo ou no rosto Chega pude do meu irmão Obrigada Vamos aqui fazendo desse jeito, mãe Peguem sem festarem como vai O bicho vai batendo e não te pato Te cantando como samurai Quando eu nunca paro, me recebeu agora, mãe Concebeu agora, banho na lorota JLup e ele é tipo o mestre Tá tudo naquito, bato de canhota Mano, vê se pega essa levada Jay e a Luke agora rimatando Tá mostrando uma rei improvisada Muita laborada, mano, percebeu como é que Jay e a Luke Ele me encaixando no peito É que essa batalha é esperada, ela tá mais espelada Do que o final de Champions League Pena que você penseu que ela já aconteceu E você cortou para o lado, tipo Messi Mas esse campeonato europeu, aqui você perdeu Pelo motociclo, corta como um samurai Mas você não entendeu nada Me empresta sua catona que eu tenho uma pedra Pro meu burri aqui, a sua espada tá amolada Não, ela não precisa, só continua É definitivo, por isso eu tenho que te ensinar Eu tô tipo um azul, é só parte de merda Jay e a Luke, acho que vai voltar pra B.A. Aí você não pode te manter por aqui A Bahia tá precisando de tu Pois, perceberam que o cita que tá no vergonha Se ficar bem quizentinha, vai tomar fogo do doce Ela vai tomar fogo do doce Mano, eu te batendo agora, mano, isso é me diz Na verdade, Jay e a Luke tá quebrando Porque é vindo do Planeta X Mano, vê se pega essa levada Mano, agora que eu vou te dizer Você disse que minha faca tá amolada E certamente, meu filho, é você Sem S, papo, mano, sabe que agora Cê tá com o som, cê vem do Planeta X O app já tá morto Sabe que o dedo no freestyle é uma tentação Se me chamar no bloco, eu vou chorar igual eu fã Se o pequeno é fã, mano, eu vou ser muito fraco Eles sempre se tão precisando de Calma fã, vem pra ver se possam dar o quilo Ah, nada, mano Percebeu como é que eu faço Ele tem freestyle aqui, vou jogando Ele tem freestyle é louco Jay e a Luke vem improvisando Bate esse cara que é muito fraco Percebeu que é um molde De matar é brincando, mano Eu sou Travis Scratch E você parqueou, eu sou Asteroard Eu tô pedindo falar pra tu Mano, eu domino de norte a sul Não sou Travis, não sou banda, não sou ninguém Só preciso dizer sou do tu É merecer me dar o peso disso Mano, sabe que eu vou te falar E você pede referência Aqui uma referência não é você Por isso você nunca vai se tornar E todo mundo precisa de referência Sabe como é que agora eu tô desenvolvendo Cê fala sou do tu Eu falo sujeirá Só basta isso mesmo Tudo sai torrendo E aí Vai, 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 vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Acho que eu todo o tempo Estou dominando os beats de treme Mano, isso não tem vacina O foda é que você fala que eu saí correndo Sério que quando eu rimo Gostei me der pra cima Ei, mano, o senhor é muito momento Sabe que nesse momento Aqui te falta o talento Porque quando o Jay Eu não tô expressando o sentimento Ele tá suando A tensa está vibrando Não sei o que você bateu Agora, moleque Não sei o que você bateu Não sei o que você bateu Você percebeu que Jay é raiz Te matou na bola na batalha Depois eu dei um rola de peixe Fiz, peixe, 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 peixe Mano, Jay, a luz de te bate Fiz, peixe, 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 peixe Na batalha é só com o mate Meu amigo Eu que sou chique, tô mineiro no meu olho Sem essa de Fiz, peixe, peixe Minha mina que te miro Ela prefere óleo Sem essa de Abudábi, mano, que eu não perca a vez Eu tô viajando lá pra torre de Abudábi Mas tem uns amigos gringos Que preferem Faltos pra 10 mil Eu não tenho essa mano Eu sei o que é mano Enquanto esses hemeis estão cobrurando Semorando e queimando Meu carro acelerando O Jay é o que não discerniu Tão que eu tô violando Repara que sua corra Que sua mina não prefere O chocadeiro Porque tem seu lapistário Nobre É porque o Jay é o que além de mentalidade Ele prefere Eu tá difuso Porque o suanho é pobre Mano, sabe que eu te mato Eu percebi, meu mano Que você é fraco na moral Você é mina, mano Ela gosta da minha grana Ela gosta do biscoito Com carinha de animal Você vê que o gente bate Na levada é você maisena Só levada tá de sal Ela é creme crack Sem sal, creme crack é o melhor O suan gama do se amarra É que ela fobe A ladeira da doze Canta comer batata frita na minha casa Por um problema que é coisa aqui Que você quer falar com esses papos É você Porque o Jay é muito fraco Ele não tem a mentalidade Pra levar a mina Por um ponto certo Mas, mano Sabe como o dia Eu tô chegando Nessa pandemia Eu tô improvisando Eu tô te matando Aqui, aqui no flow de trap Ai, tu, tu Sua batata tá assando Hoje já não tá Ninguém, amigo Na verdade, você quer falar O quê? Sua batata Mas não ter entendido Que você tá passando Eu tava levando isso De brincadeira Jay é o que era só uma batalha Mas eu vou botar Essas cartas na mesa Minha batata está assando Queira lá com a gente E o Jay é o que de sobremesa Ela não goste de molho madeira Ela prefere quando eu chego Tipo slime igual demais Eu tô te matando Espírito santo Mas já que você quer Eu trago o mano O que você quiser Pra você tá batalhando No espírito santo Que você foi lá na Bahia Te dou até o acarajé Eu tô me atingindo Eu tô me atingindo No cabelo Eu não me ajudo a principal Eu tô no beat track Já me serve de lanche Ah, sai daí sim Essa de lanchinho, mano Pega um buzão Que essa é minha parada Eu, e aqui eu não tô na Bahia Vem pro Espírito Santo Você reenchei de tarta Eu me afichava Mano, eu vim trazer a morte Sabe que agora, mano Minha rima é assassina Não vou trazer a morte Eu vou te bater tanto Que você vai precisar Trazer um pouco de morfina Sabe que agora, mano Eu tô assassinando esse MC Entende que agora, mano Fala de morfina Só que eu tenho tanto nociente Multiplicando Que me chamaram Até de cronos-proteína Sabe que nessa parada, mundo Você não consegue, mano Agora você é estrógeno Você é muito fraco Eu sou tão raro Na rima me chamaram de colágeno Sabe que agora, mano Você é muito fraco Entende que agora, mano Sai daqui Mano, a sua corrente sanguínea Passa tudo Não passa o rap em pontes Eu tô assando o marshmallow No fogo desse seu ABC É muito fraco, mano Precisa colágeno Mas agora eu entendo esse punk Marshmallow é colágeno Tá faltando esse No seu sangue passou Sua estrutura óssea é muito fraca Então é melhor você cansar Pode pá Esse MC tá muito fraco Tá precisando de ajuda Acho que é uma amebo Faz uma divisão celular Eu não sou bom de biologia Mas eu sei que esse MC Tá precisando até de uma metamorfose Eu preciso de se secundar Se regenerar Mas, mano, essa é a treta Eu não sou trevido, Scott Mas quando eu vou acertar Com a minha lomba Os MC que tão morrendo Poxa, vento borboleta Mano, tá ligado que nessa pista Eu te assassino Vamos estourar o champanhe Mano, vamos fazer uma ameose Já que você é muito fraco Me chamaram até de cronos Mano, assaram na mãe Eu falo que colágeno é marshmallow Tá ligado, mano? Ignorância Vai estudar um pouco, seu burro Que você na batalha Não sabe inventar substância Não invento substância Mas tem uma coisa que eu preciso explicar Eu tenho uns alívio que nem a escola terminaram Mas manja muito quando o assunto se trata de química É melhor se aplicar Tá, 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 mano Que cê é meu pã Sei quem que eu faço um pouquinho de química Não olha na minha carro Chega perto que eu te mando uma dose de Rakuten Mas agora... Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tchau, tchau.